Caçador Caçador chama o cachorro E vamos pro mato caçar Vamos pro mato caçar Caçador chama o cachorro E vamos pro mato caçar Vamos pro mato caçar Eu atirei no tronco da casarana Na onça, suarana, no gato, maracaná Chega pedra, chega palha, chega chante Chega maica com gancho pra comer aripuá O guacinim que tava chupando cana Quando viu a bagaceira Caiaque, caia colar Mas o viado corre mais do que um pão E até o camaleão Já queria se encorvar Já queria se encorvar Caçador chama o cachorro E vamos pro mato caçar Vamos pro mato caçar Caçador chama o cachorro E vamos pro mato caçar E vamos pro mato caçar Eu embarquei naquele avião vermelho Quando chegou perto dos leis Nos ares ele parou E derrubou o desfato de gasolina Chorava tanta menina que fazia o horror O avião do disco E assim eu segurei meu Enquanto o avião desceu Na cimenteira postou Na cimenteira postou Caçador chama o cachorro E vamos pro mato caçar Vamos pro mato caçar E 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 vamos pro mato caçar Eu atirei no tronco da casarana, uma onça, uma arana, dois gatos, maracajá Chega febre, chega paz, chega chante, chega marica com gancho pra comer e foar Eu gosto de mim que dava chupando pena, quando viu a bagaceira, quem é que quer colar Quando o viado saiu...